Muito bem, estou eu aqui novamente mostrando pra vocês, eu sou eu gente, sou eu sozinho. Vocês acham que vocês vão mandar mensagem no WhatsApp, vai atender funcionário, né? Tem gente que me fala isso, nossa professor, não sabia que era com você que eu falava. É comigo mesmo, com quem mais você acha que vai falar? É comigo que você vai falar. Então, ó, nosso site novamente repaginado, reformulado pra você entender tudo que tem dentro dele. Muito simples, gente, www.saudealivio.com.br Chegou aqui, ó, Sinedrol, clicou, ele já vai abrir pra você entrar e fazer a compra do seu suplemento, Sinedrol. Aqui tem várias explicações, várias informações pra vocês e você pode escolher aqui qual suplemento e o que você quer comprar. Estou insistindo nisso que muita gente me fala, Mário, tô tão ansiosa, tô tão nervosa, tô tão irritada, tô tão estressada. Sinedrol pra você ficar aliviada, querida. E você, meu querido, que fica mal-humorado, irritado com as coisas, não tá conseguindo manter o foco no que tem que fazer, Sinedrol na sua vida também. Então, pra homens e mulheres, ambos os sexos a partir dos 19 anos, tá? Clica lá no nosso link da loja que você vai chegar até aqui e fazer a sua compra no site original. E lembre-se, sal de 10 cupom para até 2 potes, sal de 20 cupom para acima de 3 potes. E assim que você compra, você vai ter uma oferta surpresa, mas só depois que você comprar, tá bom? Beijo e até a próxima!